Alô galerinha, eu sou a Rae e esse é o de livro em livro Opa, calma aí, tá tudo diferente sim? Pois é, como vocês podem ver o cenário tá bem diferente e agora tem essas duas estantes aqui atrás Confesso que eu vou sentir um pouquinho de falta de cenário antigo, mas olha ficou muito legal Me desculpa se o vídeo acabar ficando um pouquinho torto, eu não sei ainda, eu tô tentando arrumar isso aqui, saber como eu vou fazer Mas parte do cenário aqui de trás ainda está aqui, mas está em outra parede, também ficou muito bonitinho E eu acho que vocês repararam também, não é? Que a vinheta tá diferente, a entrada do canal E um desses vídeos mais recentes, um inscrito comentou aqui embaixo que ele achava que a vinheta era muito grande, tinha muita informação E realmente era algo que eu já estava pensando faz um tempo, porque meus vídeos geralmente são longos E a vinheta era grande, então acrescentava mais tempo ainda de vídeo E eu já estava querendo fazer uma coisa bem curtinha, sabe? E com o comentário dele, meio que me deu coragem de fazer Pegar e fazer logo de vez, sabe? E ele também me deu uma ideia muito legal, que era colocar uma música minha na entrada Já que eu componho, tenho uma banda junto com a minha irmã Então essa música que toca na entrada com um tecladinho é nossa É minha música junto com a minha irmã, a gente fez junto, se chama Dear John Na verdade eu acho que tem até um vídeo na internet da gente antigo Que tem a gente tocando essa música ao vivo no estúdio Tem até meio que um clipezinho, gente, é ancião isso Eu sei nem porque eu não comentei, porque provavelmente alguém vai procurar e tá uma vergonha Eu acho que tá louro ainda De qualquer forma, muito obrigada pela dica, pelo comentário Gente, agora eu não lembro quem foi, o nome da pessoa Calma aí que eu faço questão de falar Deixa eu olhar aqui os comentários A Sherry foi o Felipe Porto Obrigada pela dica, Felipe Eu espero que você tenha gostado dessa, então Mas hoje eu vim aqui trazer o meu resumão mensal Pra contar pra vocês todos os livros que eu li durante o mês de outubro Não irei me alongar mais aqui Mas por favor, não se esqueçam de se inscreverem no canal De curtirem esse vídeo antes de ir embora, ok? E todos os links de compra pros livros que eu mencionar Ou qualquer outro que você queira comprar Estão todos aqui no box de descrição Por favor, gente, usa o link se vocês forem comprar Na Amazon Dá uma força imensa, vocês não tem noção Então por favor, se for comprar algum livro na Amazon Vem aqui e vai pelo link, tá? E esse mês foi bem louco, na verdade Rolou um read-along aqui no canal Primeiro read-along do canal de corte de nevo e fúria E foi sensacional E eu também fiz um buddy read com as minhas amigas Maria e Laíse E eu tava lendo mil livros ao mesmo tempo Na verdade, quatro livros ao mesmo tempo E rolou vlog esse mês também Rolaram dois vlogs Eu não sei se eu já postei um segundo Esse já tá linkado aqui embaixo Se não, vai sair em breve Mas eu comecei o mês lendo Razão e Sensibilidade da Jane Austen Gente, o livro Tipo assim, ele foi bem legal Mas ele foi bem arrastado Eu achava que eu não ia terminar ele nunca Eu ficava lendo durante horas E quando eu vi era tipo duas páginas que eu tinha lido Talvez pela diagramação ser um pouco apertada Talvez pela narrativa ser densa Não sei exatamente porquê De qualquer forma, aqui a gente segue duas irmãs A Eleanor e a Marianne Dashwood Elas são obrigadas a se mudarem pro campo Já que o pai delas morreu E deixou a herança pro meio-irmão delas mais velho Que tem uma família ali que é super péssima A mulher dele é insuportável Mesquinha, superficial Então elas são obrigadas a se mudar Pro chalé no campo Junto com a mãe e a irmãzinha mais nova Lá elas conhecem várias pessoas E socializam bastante Por quê, né? Esse livro de, sei lá, 1795 E as pessoas nessa época só faziam isso Passear e fazer chá E festa E socializar com gente que provavelmente elas odiavam Mas pelo bem da civilidade Elas fingiam engolir Jamais A Helena Que é a irmã mais velha Ela é super sensata, super correta E a Marianne, que é a do meio, no caso Ela é super expressiva, honesta demais E muito intensa A Helena tinha um trelelê com o irmão da cunhada dela Só que ele ficou pra trás Lá na área onde ela morava Antes que ela teve que sair Já a Marianne começa a ter um trelelê com um cara aí Que ela conhece Que ele parece super distinto Super... Bem apessoado, sabe? Só que já no começo quando eu tava lá Eu não tava berrando Amiga, sai, quer tretar Por que que eles nunca me escutam? Resumindo tudo Foi um bafafado, caramba Porque na falta do que fazer naquela época Quando as pessoas cansavam de ler Elas fofocavam E maluco, a fofoca corria mais rápido Do que a velocidade da internet É pior que Facebook O livro foi bem interessante Mas como eu disse Bem denso Bem arrastado no meio Só que eu Dei graças a Deus Que eu fiz uma força pra continuar Porque o final realmente valeu muito a pena Foi muito legal E eu adorei Eu dei 4 estrelas pra ele E eu gostei dele bem mais Do que de persuasão Apesar de eu também ter curtido persuasão Mas eu curti mais razão e sensibilidade Gostei bastante E foi aí que eu li Harry Potter and the Order of the Phoenix Da J.K. Rowling E na verdade Eu ouvi o audiobook Porque eu estou relendo os livros de Harry Potter Ouvindo o audiobook E foi cinza Gente, vocês não tem noção De como eu ainda odeio tanto Umbridge Cara, e no audiobook O narrador Ele faz aquele tipo Que a Umbridge sempre faz Que é de escrito Mas ele faz de uma forma tão perfeita E aí Ele faz uma vozinha muito fininha E irritante Para fazer a postela E eu quero morrer Olha Ótimo trabalho Porque que ódio O ódio queimava assim Que eu queria tacar o celular Do outro lado do quarto Óbvio que eu ainda dei 5 estrelas E um dos meus favoritos Porque é Harry Potter, né? E depois disso Eu li Corte de Névoa e Fúria Com vocês aqui Foi o primeiro Read Along do canal E eu fiquei extremamente feliz Com a participação de vocês Com vocês que foram lá no Instagram Vendo todos os meus stories E comentando tudo No Twitter E lendo junto comigo E vindo aqui comentando nos vídeos Muito obrigada Eu amei a experiência E gente Eu não vou me alongar Sobre esse livro aqui Porque a gente já discutiu No detalhe Cada coisa que aconteceu Nesse livro Nos diários de leitura Eu vou deixar todos os diários São 3 no total Aqui embaixo No box de descrição Caso você queira saber Exatamente como eu me senti Em cada parte Tá bem detalhado Então Caso você ainda não tenha lido Por favor não assista Porque você vai tomar spoiler Até o fim da sua vida Geralmente Na verdade Em todos os meus vídeos Eu faço questão De não dar spoiler nenhum Pra não estragar experiência de nenhum Só falo Tem uma visão geral Sabe? Pra vocês Mas quando tem spoiler Pode deixar Que eu vou deixar bem avisado Eu gostei bastante do livro Mesmo me irritando Com várias partes De quem assistiu Quem me acompanhou Durante o read along Vocês entenderam exatamente As partes que eu odiei Porque eu deixei bem claro Mas mesmo assim Eu adorei Eu dei 4 estrelas e meia Pra ele no Scoop Que é um Ó notão Pra mim E eu tô super animada Pra ler o próximo Que eu ainda não tenho E aí depois disso Eu entrei num buddy read Maravilhoso Com a minha amiga Maria Do canal Xícara Quente E com a minha amiga Laís do canal Boards e Books E juntas nós lemos Os 3 da Sarah Lotz Gente Quando eu falei desse livro Aqui num book haul Do canal Vocês caíram de pau nele E eu fiquei Bem temerosa Na verdade Eu comecei o livro Achando que ele ia ser Uma bosta Tremendo de uma bosta Mamãe Eu me surpreendi E é gente Eu gostei do livro Eu acho que o fato De eu ter expectativas Tão baixas Em relação a ele Foi o que mais me surpreendeu Sabe? Mas calma aí Que a gente vai conversar Calma aí O livro conta a história De 3 crianças Que sobreviveram A um acidente de avião Na verdade Foram 4 aviões Que caíram ao mesmo tempo Ao redor do mundo Um em cada continente E somente essas 3 criancinhas Sobreviveram O resto Todo mundo morreu Fora um americano Que estava a bordo De um dos aviões E conseguiu sobreviver Tempo suficiente Pra deixar uma mensagenzinha Ali de despedida E no meio dessa mensagem De despedida Ela alerta ao pastor Da igreja dela Não confie nessas crianças A criança E aí a mensagem É cortada misteriosamente Depois disso O mundo fica chocado E desacreditado Como essas crianças Sobreviveram Como? 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 E é aí que começam As teorias Teoria de conspiração Minha gente Gente acreditando Que eles são alienígenas Esses fanáticos Religioso Foi uma mistura Uma mistura De loucura De super 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 O livro Ele é contado Na forma de arquivos Na verdade Eu conto-se Uma jornalista Que ela É Elspeth Elspeth Até hoje Não sei falar O nome Dessa mulher Ela é como se fosse Uma ghost writer Sabe? Ela foi entrevistando Todo mundo Que tinha alguma coisa A ver com Esse acontecimento Que foi conhecido Como a quinta-feira negra E aí ela juntou Esses arquivos todos Que eram entrevistas Transcrições E coisas assim E ela montou Tudo isso Como se fosse Um livro Que virou um best seller E foi motivo De bafafá Também na época Que no caso Seria esse livro aqui Que a gente está lendo O livro tem uma vibe Super misteriosa Super creepy Sabe? Você passa uma parte Do tempo perguntando O que que são Essas crianças? O que que está acontecendo? E às vezes você recebe Algumas partes Informações do futuro E você fica tipo Como é que isso aconteceu? As crianças São muito creepy Gente Aquele hiro Aquela criança Aquele hiro Aquela criancinha japonesa Eu só consegui lembrar Do Brito Mas também Aquela Jess A criancinha britânica Maluca Criança do demônio Como o livro é uma apanhada De documentos A gente meio que tem Várias pessoas narrando Entendeu? Vários pontos de vista Diferentes E a história vai se juntando Pedaço por pedaço Cara As descrições São fenomenais Cara A narrativa Do avião que caiu na África Tipo assim Da destruição Que o avião causou Quando ele caiu Cara Eu me sentia ali No meio da destruição Ganhando tudo Eu quase consegui Sentir o cheiro De fumaça E das coisas De tão bem narrado Que foi Porém Porém O final Eu sei que tem mais um livro Chamado Quarto dia Porém Teoricamente Você amarra Algumas coisas Da história Do primeiro livro Pra dar continuidade A outras No próximo Isso não aconteceu aqui Você praticamente Não tem resposta Nenhuma Você fica O livro inteiro Se perguntando O que são essas crianças O que realmente aconteceu O que é Não sei o que E você não tem uma resposta Você só tem especulação Ela não vai te dizer Ó É isso aqui Vão ter várias especulações E se Talvez Poderia E você não vai saber de nada Se você é o tipo de pessoa Que não consegue conviver Com isso Você vai odiar Esse livro Eu fiquei um pouco irritada Mas não o suficiente Pra desmerecer Todo o resto do livro Que eu amei E voei por ele E como tem o próximo livro Eu não sei se talvez As respostas estarão todas lá Pretendo ler com certeza Porque apesar de tudo Desse final meio doido Das coisas que aconteceram Algumas coisas meio toscas Que eu esperava sangue Briga Coisa creepy Né Mesmo assim Eu dei quatro estrelas Pra ele no Scooby Porque eu gostei O livro Do livro inteiro Só não gostei No final Os últimos capítulos Os quatro últimos capítulos Porque não é exatamente capítulo Sabe Não é tão grande Quanto um capítulo Mas o finalzinho Eu não gostei mesmo E eu acho que as meninas Concordam De qualquer forma Até aí pra vocês Que estavam super interessados Em saber o que eu tinha achado Desse livro E estavam me perguntando A beça lá no Scooby Na verdade Meu mês foi isso aqui Mais Harry Potter Porque meu mês de outubro Foi muito corrido Principalmente O final do mês de outubro Foi uma loucura Eu realmente Não tive como ler tanto Mas mesmo assim Eu tô satisfeita Eu também comecei a ler Six of Thrones E eu ainda não terminei Mas eu tô na página 200 e plau Não deu pra ler Miniaturista Mas E vocês aí Me contem como é que foi O mês de vocês, hein? Fizeram bastante terror? Mais uma vez Todos os links de compra Estão aqui embaixo E eu espero que vocês tenham Uma ótima semana Besos E até a próxima E até a próxima